Meu nome atual é Hilda Delanina, mas meu nome de solteira é Hilda Chaves-Volfe. Eu sou filha de Hilda Chaves-Volfe e Maxi-Volfe Filho. Tenho 86 anos, tenho quatro filhos, seis netos e um desdentro. Dois cachorros, um gato e duas cobras. Eu tive um pai maravilhoso, ele era pai e mãe, porque me levava para México, me levava para ficar, me levava para colégio. Minha mãe era muito mais de ficar em casa e cuidando da casa. Então a figura dele para mim era importantíssima. Eu acho que isso, esses nove anos com ele, quase dez, serviu para armazenar todo o carinho que eu precisaria do resto da vida. Nós temos a foto bem antiga dos filhos ainda, da família com os filhos pequenos. Então esse primeiro menino aqui que aparece é o tio Max. E ele já tinha um ar mais sério, já gostava de usar gravatinha. Aqui é a tia Elvira, eram cinco filhos. O tio Max, a tia Elvira, o último filho, o João Wolfe Neto. Essa aqui é a minha avó Teresa, a primeira filha do casal. E aqui é a tia Isabel, que até por um tempo ficou como tutora da Ildinha, a filha do tio Max. E aqui a bisavó Elvira e o bisavô Max Wolfe. E a nossa viagem pela história começa aqui, na cidade de Rio Negro, a 107 quilômetros de Curitiba. A cidade foi o berço do nosso herói, o sargento Max Wolfe Filho. Max Wolfe nasceu em 1911 e consta que ele viveu aqui em Rio Negro até aproximadamente oito, nove anos. Então esses primeiros anos de infância que ele esteve aqui presente, de forma contínua aqui na cidade, ele e a sua família. Uma família que tem origem, a família materna, o lado materno, família de origem na Lapa. O avô dele, ele é político, foi coronel da Guarda Nacional. Ele comandou um batalhão de cavalaia durante o Cerco da Lapa, o episódio Cerco da Lapa. Depois, fixou a residência próxima à região de Três Barras, região de São Mateus do Sul. Trabalhando bastante com o Erva Marte. E a família viveu, muitos filhos viveram aqui. Houve também envolvimento da família na Guerra do Contestado. Um dos tios de Max Wolfe, o coronel Leocádio, morreu durante a invasão do Redú de Santa Maria, no fim da Guerra do Contestado, em 1915. E a mãe, a mãe de Max Wolfe, ela era da Lapa também. E se casou com o Max Wolfe, um austríaco, como tantos imigrantes aqui da presença da nossa cidade. E aí ele veio a nascer e viver os primeiros anos aqui na nossa cidade. Ele nasceu na residência, até o que consta nos registros ali. E poucos dias depois, se não me engano, dois dias depois, ele já estava sendo registrado aqui, em outubro, sendo feito o batismo do Senhor Bom Jesus. Foi aqui, na paróquia do Senhor Bom Jesus da Coluna, que é a padroeira de Rio Negro, que o Max Wolfe foi batizado. Em 15 de outubro de 1911, nas antigas instalações da Igreja do Bom Jesus, que ficava aqui junto, na mesma praça. Onde os seus pais, Max Wolfe, a dona Itelvina e os seus padrinhos, estiveram presentes naquela cerimônia religiosa. A indústria lá ervateira e até depois o bisavô, né, Max, ele também tocava o vapor, tinha um vapor ali, né, ali em Rio Negro. Aí, eu acho que as coisas não estavam indo muito bem, né, os negócios não estavam indo muito bem. Eles vieram pra Curitiba e aí montaram uma pensão e tentavam sobreviver, né, através da pensão, com o dinheiro da pensão. E, se eu não me engano, a pensão era na Rua Marechal Deodoro, na Marechal Deodoro. E, já com cerca de 20 anos, ele ingressou onde é hoje o 20B, né, ingressou pra prestar o serviço militar. Depois do serviço militar obrigatório no 20B, ele passou a compor a Polícia Militar do Rio de Janeiro, tá, o que é hoje a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, quando ele se voluntariou para ir para a guerra, já no início da década de 40 do século passado, ele já tinha uma idade, pra época já, um pouco mais avançada, né, seus 30 e poucos anos. E tinha já uma experiência de vida militar, não só pelo seu avô, mas também pelo fato de já ter servido ao exército e já ter sido também da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E o sargento Marcos Rofilha teve uma trajetória muito bonita durante os combates da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Ele era tido pelos seus companheiros como uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tinha uma calma acima da média, principalmente em situação de combate, o que cobra muito do psicológico, de quem está ali, vivendo aquelas agruras da guerra. Foi voluntário, né, ele não foi convocado, porque era casado, tinha vindo. Quando ele se apresentou, fizeram o exame médico, constataram que ele tinha uma hernia, né, então ele teve que correr, fazer cirurgia, se fachar pra viajar. Então, não houve tempo assim, vamos dizer, naquela época, não é como hoje, até com a união, se desloca facilmente a família toda, eu tava em Curitiba. Minha avó, meu avô, meus tijos, é que ele, inclusive, na guerra, escreveu pra titia Isabel, que era a irmã que me bebeu, dizendo que se algo acontecesse, eu ficaria com ela. Então ele não teve tempo de me deixar lá. Então ele deixou, tomando conta de mim, o marido, com a mulher e a filha, que foi quem, por dizer, o contato. Fomos ficar carregado de ir visitar o colégio, sair sábio domingo e ir pra casa deles. Quer dizer, a partir daquele momento houve uma ruptura muito grande. Eu perdi pai que viajou, perdi casa, perdi cachorro, perdi brinquedos, perdi tudo. Foi como se uma bomba tivesse resolvido, acabou com tudo. Eu não tinha mais referências nenhuma. Ele foi escalado, porque conheciam a sua capacidade, ele foi escalado pra resgatar feridos no campo de batalha. E ele o fazia com muito desprendimento. Todos sabiam o nome dele. E todos. Só falaram bem dele. Ele era extremamente humano. Ele gostava dos soldados como se fossem filhos deles. Ele cuidava da tropa dele. Então ele era muito companheiro, ele era amigo. Eu sou carioca, nasci aqui no bairro que se chama Laranjeiras. E quando o papai faleceu, nós estávamos morando na rua Paraná. Inconsidências na rua se chamava Paraná. Eu nunca esqueci disso. Numa vila, até hoje eu me lembro muito bem da casinha em que nós morávamos. E foi ali que a última vez ele se despediu de mim. Mas quando se despediu, eu disse pra onde estava aí. Eu acho que ele não queria me traumatizar, seja lá o que for. Foi uma despedida normal que se ele fosse trabalhar. E aí depois então é que as coisas ruins começaram a acontecer. Estava internada no colégio. E aí quando a minha mãe soube da morte dele, ela marcou uma visita e disse à Freira, colégio. Esse colégio era São José e nem existe aqui na Xijuca. E ela marcou com a Freira uma visita, porque ela não tinha autorização de retirar do colégio. Então eles haviam tido um desquitilete enchiloso e ficou resolvido que ela só poderia me visitar. Então ela foi me visitar, só que ela deixou parado um carro do lado de fora do colégio, a Freira se afastou e ela me raptou. E aí eu fiquei com ela o tempo todo. No início eu não fui nem a colégio, mas eu contei de você para que a minha avó não descobrisse o meu paradeiro. E foi sempre com ela que eu fiquei. Até casado, eu estava morando com a minha mãe. Fiquei um ano sem ir para o colégio porque meus avós estavam procurando por mim. Não só porque o papai havia pedido para a irmã tomar conta, quer dizer, ela seria realmente a minha tutora, como eles sabiam que o que tinha acontecido e preferiam que eu ficasse com ele. Então durante um ano, meus avós, meu tio que na época era juiz, estiveram no rio procurando, colocaram o advogado detetivo, uma série de coisas, mas o contato, como a mamãe não recebia, porque se ela tivesse recebendo, ela não recebia porque o corpo dele não foi achado. Então durante muitos anos ela ficou sem receber, então eles não tinham o endereço para me procurar. Então só seria o que nos colégios que eles tentaram, procurando, 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 mas eu não ia ao colégio. Então foi uma coisa que eu disse para você, coisas ruins começaram a acontecer depois da morte dele. Ele não tinha medo, ele tinha, acho que é, coragem, ele tinha, era destinido e era companheiro, porque ele sabia que muita gente não podia fazer essas coisas e nem fazia. Eles eram heróis mesmo, e eles deram o sangue. Nós temos aqui uma das condecorações por bravura do Sargento Max Lofino, que é uma medalha americana chamada Bronze Star, certo? E nós temos também, principalmente, várias condecorações brasileiras, tá? Destacando aqui a medalha Sangue do Brasil, que ela é ofertada àqueles que se feriram ou pós-morte para aqueles que perderam suas vidas em combate. Ele tinha uma fé inabalável e ele carregava, ele carregava um escapulário, ele carregava, ele tinha um saquinho de couro pendurado no pescoço e cada vez que ele ia acompanhar uma tropa, ele colocava o nome, escrevia o nome de todos os soldados daquele pelotão e colocava junto à mente com uma oração. Uma oração. Algo que nos toca bastante, algo que realmente chama atenção, é as cartas que ele escrevia para sua filha. Então, a Dona Hilda, ela nos confiou as cartas que o seu pai, o Sargento Max Lofino, enviava para ela da Itália. Uma das últimas cartas é muito interessante, que ele passa todo o amor que ele sentia por esta menina. Itália, 31 de março de 1945, a minha idolatrada filhinha. Beijo-te e abraço, minha adorável belezinha. As saudades são imensas. Quanta vontade de escutar tua voz, de sentir os teus carinhos. O Amaral disse que o Dr. Sérgio extraiu um dentinho teu. Doeu muito? E ouvir a lata? Ainda faz muito barulho? Minha belezinha, passei seis dias em Roma. Recebi a bênção do Papa. Só faltou a sua presença para completar minha satisfação. Tirei esta caricatura para ver como está o teu caraça. Aceite mil e um beijos e abraços do teu caraça, que tanto te adora. Wolf. Tudo isso é muito gratificante, sabe? Eu acho que não compensa a morte dele. Eu prefiro meter no meu lado. Então a gente vive de lembranças, lembranças boas. As lembranças ruins a gente tenta afastar, porque isso não acrescenta nada ao ser humano. Então é muito melhor a gente viver feliz, agarrada nas lembranças boas. E eu tenho a sorte de ter tido um pai que realmente me surpreende muito carinho e que me deixou, talvez por isso a cabeça seja tão carinhosa assim. Deve ter sido da influência dele. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. 5ª Divisão de Exército, Divisão Marechal José Bernardino Bormann